Você tá fazendo o que, Péu? Eu tô maquiando você. Vai ficar bonito? Vai. Não precisa colocar o dedo na boca, não. Tu vai passear de carro. Vê. Legal. Tu vai lavar o cabelo ainda, que tá fedido. É, velho. Não tem cabelo. Bora pro chuveiro. Pra? Chuveiro não. Pra que, menina, chuveiro? Pra tu, pra tu lavar o cabelo. Olha, Tio, na verdade, a mamãe vai tomar banho. Hum, legal. Mas, Tio, não tem cabelo, não. É só um pouquinho. Tio, só tem um pouquinho de cabelo. Quer terminar a maquiagem? Tá laminei, agora. E maquiagem dele. Ficou lindo. Deixa eu espalhar. Tá linda. Tá linda, bando pro chuveiro.